Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito dos rumores que surgiram novamente de que o ator Michael B. Jordan estaria negociando para interpretar o Superman nos cinemas. E algumas pessoas já começaram a criticar a possível mudança de etnia do personagem, mas o que algumas pessoas não sabem é que essa versão do Superman negro, ela já existe desde 2008 e eu vou falar para vocês sobre esse personagem agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar galera, eu queria pedir para vocês que sentem o dedo nesse like, compartilhem o vídeo, comenta, porque cada comentário, cada interação de vocês aqui, o algoritmo do YouTube entende que o canal e que o vídeo está ficando relevante e ele automaticamente distribui o vídeo para mais pessoas e nos ajuda a crescer galera. A gente precisa muito impulsionar o nosso canal e nós só vamos conseguir isso com a ajuda de vocês. E se você chegou agora no canal e não conhece, por favor, se inscreva no canal e por favor, nos desculpem pelo cenário aqui, porque eu estou num quarto de hotel aqui galera, estou viajando ao trabalho e estou fazendo esse vídeo aqui de um quarto de hotel para não ficar devendo conteúdo para vocês aqui, tá bom? Para finalizar então, também gostaria de agradecer demais a produção da CCXP desse ano por mais uma vez acreditar no trabalho do Nerdfusão e nos conseguir as credenciais de imprensa para fazer a cobertura de todos os dias do evento. Isso é muito legal galera. E se vocês estiverem na CCXP esse ano, passa lá para a gente trocar uma ideia, bater umas fotos e fazer aquele agito que a gente faz todo ano. Então galera, essa versão do Superman negro, ela já existe desde 2008. Ele apareceu na HQ Crise Final, na sétima edição da revista e esse Superman, ele lidera a Liga da Justiça na Terra 23. A origem desse Superman, ela é muito parecida com a origem do Superman clássico que nós conhecemos. Só que nessa versão da Terra 23, ele se chama Kelvin Ellis. E ele é nada mais, nada menos do que o presidente dos Estados Unidos da América. E conforme o criador da revista, o Grant Morrison, essa versão do personagem, ele foi inteiramente inspirado no Barack Obama, pessoal. Essa versão do Superman, ele tem todos os poderes que o Superman clássico tem, mas tem algumas coisas que eu gostaria de comentar para vocês aqui a respeito dos poderes. que ele tem a superforça igual a do Superman, só que ele tem o poder de carregar sua força com o sol amarelo, muito mais do que o Superman que nós conhecemos. Ele tem também visão de raio-x, visão de calor, visão eletromagnética, inclusive ele consegue captar sinais de rádio, sinais de televisão. Ele tem visão telescópica e visão infravermelho. Então, teoricamente, esse Superman me parece ser um pouco mais forte que o Superman que nós conhecemos. E surgiu essas informações, esses rumores de que o Michael B. Jordan estaria negociando com a Warner e com o J.J. Abrams para interpretar esse Superman, vai de encontro também com o que o ator Harry Cavill falou que continua sendo Superman nos cinemas. Será que nós teremos também um multiverso nesse universo compartilhado de super-heróis da DC e teremos duas versões do Superman? Seria muito legal, galera. Então, agora que você já sabe um pouco mais sobre a versão do Superman da Terra 23, deixe aqui nos comentários o que você acha de termos um filme sobre esse personagem. Essa é uma edição express do nosso programa Nerdfusão e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!